O lançamento do Festival Municipal da Canção e do Concurso Miss Vitorino foi no gabinete do prefeito Marciano Votre. Além dos secretários, também estiveram presentes as oito candidatas que vão disputar o Miss Vitorino 2023. Os eventos serão realizados nas mesmas datas. Vão ser nos dias 11 e 12 de agosto no Centro de Eventos, anexo ao CTG Esteio da Tradição. No dia 11, a apresentação dos cantores na classificatória do Festival Municipal Infanto Juvenil e Adulto Livre no intervalo das duas categorias, a apresentação das candidatas ao Miss. No sábado, dia 12, final Infanto Juvenil e Adulto Livre e depois Desfile para a Escolha da Miss. No festival, serão premiados com dinheiro até o quinto colocado. Estamos com mais de R$ 6 mil em prêmio para o festival e para a Miss, o comércio local e regional também está dando o seu apoio. Quem ainda não se inscreveu para o festival, ainda dá tempo. As inscrições estão abertas no site da Prefeitura ou até mesmo podem se direcionar até a Secretaria Municipal de Educação até o dia 26 de julho. O público pode ajudar no concurso de Miss. Isso a partir desta sexta-feira será lançado nas redes sociais da Prefeitura um Reels, um videozinho de cada participante. A participante com mais engajamento nas redes será eleita à Miss Popularidade. Além da Miss Oficial, que será feito o desfile presencial com avaliação de jurados, Miss Simpatia e Miss Fatogenia. De acordo com as lideranças que usaram a palavra, a realização do festival e do Miss ajudam na construção cultural do município. Uma ação cultural que vem de encontro aquilo que nós sempre prezamos enquanto gestão municipal, que é de criar uma identidade própria do nosso município, valorizando aquilo que é nosso, valorizando as pessoas da nossa cidade e principalmente resgatando também valores culturais que vêm de encontro à formação de pessoas e de sociedade.